Música Bem-vindo à Casa dos Bichos, estamos saindo daqui, indo lá para casa, oito horas da noite, cheguei, deve ser umas nove já. Nove horas. Eu amanhã tenho exame de sangue, às seis da manhã, não posso comer mais nada, você já comeu? Eu não. Porque ele não vai comer comigo não, porque eu às seis horas da manhã tenho que fazer exame. Música E hoje eu resolvi fazer umas mudanças nos meus aquários, acabar de povoar meu aquário marinho e fazer uma mudança que é levar novamente, nós tivemos algo que aconteceu com o nosso flowerhorn, ele estava meio triste. Eu tive umas férias do Richard aí de alguns mesezinhos, me afastei um pouquinho dele. O pessoal acompanhou como cresceu, como ficou legal as coisas que a gente fez. Tem muita coisa que nós estamos fazendo lá, não necessariamente com o meu amigo aqui, porque ele tem outras coisas para fazer, então também tem outras coisas para fazer. Tem muitos profissionais aí no mercado, tem muitos profissionais no mercado. O que nós vamos fazer agora é acabar de povoar o meu aquário marinho, levar um flowerhorn maravilhoso que está aqui, vem comigo. O que vocês acham, vocês? Esse ou esse? Ambos são espetaculares, só que um tem mais cor e o outro não. Ele é um bole-bole, ele é um bole-bole, é um bole-bole, Chucunoco, chucunoco, chacalaca, naca, 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 chacaduca, duca. O que vocês acham? Esse é o legal desse daqui. É que você pode fazer massagem nele, virar de ponta cabeça. O que ele comeu, que ele tá parecendo taprinho? Esse daqui a gente alimenta ele, ele já tá com a gente já há mais ou menos um ano. É. Ele tá aqui com a gente e virou o garoto propaganda nosso aqui. Esse cara é lindo também. Esse cara tá aqui. É um chucurucunacuducuducuducuducuducuducuducuducu. Tchananãos, tchananãos. Esse também é legal. Também é. Tá bonito, diferente. Esse é um Florhorne classe AA. A cor dele e o desenho dele é muito mais... Mas ele vai ficar com um cérebro desse tamanho ou não? Então, na verdade, só o tempo, né? O tamanho dele já tá um tamanho grande. Apesar do Florhorne crescer uns 30 centímetros ou mais, o coque dele ainda pode se transformar. Ainda tá numa metamorfose, ainda pra... Tá, você não me recomenda, porque você acha arriscado. É, se você falar, Marcos, eu quero o coque igual esse daqui, não dá pra garantir. Eu crio um coque igual o seu, pra falar a verdade. Você viu? É. E deixa eu te falar uma coisa. Eu quero levar peixe palhaço. Esse baiacuzinho, agora que eu vi ele... Esse daí a gente já colocou lá. Não dá certo. Esse não, ele pode beliscar coral. Tá. O seu aquário é pequeno, teria que ser o aquário maior. Ok. Então, eu quero um ofiurus, um ouricinho pequeno, pode ser. Ah, esses camarinhos, se vai aqueles, não pode ser esse. Se vai aqueles, não é melhor não colocar na párpita. Então, vamos lá, tem um casalzinho de cenocos. Ok. O que que é isso aqui? Pepino. Ali. Esse daqui é legal colocar. Esse pode ser? Estão prontos pra mim hoje? Aham. Vocês estão prontos? Estão prontos pra mim hoje? Isso aqui é uma... Anêmora. Anêmuna. Anêmuna. Uma espécie de anêmora. Aqui tá dando 7.6, mais ou menos. Mas ele vai subir. Você tá feliz com isso? Já melhorou. Já melhorou. Aí, óbvio que tem lá dentro. Óbvio que tem lá dentro. O que vai fazer com que, devagarzinho... Recomendação de quem? Então, a rocha... Por que a rocha, galera? Quem recomendou? Por que a rocha, galera? A rocha, por ser marinha, ela acaba liberando, fazendo com que o pH suba, deixando mais alcalino. E por que a gente gostaria de um pH alcalino suelengas? Por quê? Quem é que vai viver aqui dentro? Aquele que era o seu filho e que você perdeu. Porque a gente não cria os filhos pra gente. A gente cria os filhos pra vida. Aqui no nosso programa só tem... Tá filósofo, né? Não, eu sou um cara vivido, cara, né? Essa merece um corte. Aqui é uma bacia amazônica. Bacia amazônica. Peixe mais amazônica, apesar de ter discos importados aí, né? Tá lindo, tá lindo. Tá lindo. Top. Não, você sabe o que é que a gente está junto nessa empreitada. Sim, sim. Por exemplo, aqui eu vou fazer todo o negócio, como chama aquilo? Ah, é o... Me deu branco agora. É. Paludário. Paludário tudo. Você que é o que eu recomendou os caras lá do Paludário. Você faz Paludário? Não. É tua praia? Não. Os caras são especialistas. Eu gosto. Então, aí peguei um cara que conhece e Paludário. Nunca te trairia. E por falar nisso, Monster é top lá, hein? É. Uma loja sensacional. Os caras mandaram um super abraço pra vocês. Sabem que a gente trabalha sempre junto aqui. Sensacional. Os caras lá mandam muito. Profissional ao extremo. Ou seja, voltamos a ter um fucking flower fucking horn. Agora, agora, um flower horn perfeito. Perfeito. Aquele não tinha a cabeça de Jimmy Neutro. É, não tinha Jimmy Neutro. Isso. Esse tem. Esse tem. Esse tem. Você, vamos ouvir a uma casa. Vamos começar a deixar ele já se preparando. Vamos deixar. Vamos lembrar aqui. Vamos lembrar que a gente preparou o aquário aqui pra ele entrar, porém a água vai ficar mais cristalina agora porque tinha outras coisas, outras pedras aí. Na verdade, a gente estava com as pirambóis que agora vão pra outro tanque aguardar no outro momento que nós temos na nossa vida. Aqui é assim, galera. Os poroquês não deu certo. O Richard muda toda a história dele aqui dentro, como ele troca de roupa. Como eu troco de casamentos até o dia que você encontra a perfeição. Aí quando você encontra a perfeição, fica. Então, você já encontrou a perfeição. Aqui é mais que a perfeição. É pro resto da vida. É o resto da vida. Até porque desse casamento, esse sim, é só a morte que você para. Isso é a morte. Não é mesmo? Fala a verdade. Verdade. Tem toda uma vida aqui. Uma história. Não, é. Você vai deixar ele um pouquinho aí, certo? Vamos, vamos aclimatar um pouco. Deixa esse cara aí. Deixa esse cara aí, vai ficar bonito. Eu não vou pôr mais nada. Só ele desse jeito. O que você acha? Só ele. Ele não precisa pôr uma bolinha pra ele se brincar? Você pode colocar brinquedinhos que ele gosta de brincar. Peixe, que esse peixinho fica flutuando. Você pode colocar. Mais nada. E é o mais legal. Se você tiver coisas coloridas dentro do aquário, ele pode absorver também essa cor. E ele pode ficar mais. Por exemplo, você colocou lá pedras vermelhas. Ele pode absorver um pouco de ser vermelho. Você não deixou aquele navio que estava lá, senhor? A gente não tinha pensado nele. Poderia. Não tinha pensado. Porém, você tem serviços a fazer lá. Quem sabe você volta lá e pega ele. O que você acha do desenvolvimento? Essa luz, assim, você vai melhorar ela? Vou deixar no branco pra gravar. Eu deixei no azul. Então, isso aqui é uma das influências pros corais crescerem e desenvolverem, cara. Como estava errado, eu não sei quanto tempo estava nessa iluminação não adequada, fraca. Pode ser por isso que não desenvolveu mais. Tá tudo fechado, né? Vamos lembrar que meia-noite, galera, já estava tudo desligado. É. Descobri aqui que a iluminação estava regulada inadequada, totalmente fora do padrão. Mas a gente vê uma coisa que eu gostei aqui, tá? As rochas estão bem limpas. Elas criaram uma quantidade de alga calcária também. Elas não estão sujas, não estão com alga. Isso já é um bom sinal. Vamos lembrar que a gente coletou água pra fazer teste, pra fazer uma validação de como o aquário tá. Os corais que estão aqui, eles estão fechados, né? Tá fechado. Tá fechado. Mas aqui, eu ia até, galera, entrar numa manutenção. Trouxemos água tudo pra fazer uma manutenção. O que que nós estamos vendo aí que vamos remanejar ou que vamos... Ó, a gente pode sujar um pouquinho ele aqui. Só pra dar. Vamos subir aqui, porque o catatal aqui é... Isso. Tá indo bem. Ó, vamos dar uma... organizada aqui, ó. Ó quem saiu ali. Olha quem saiu. Você viu quem saiu ali? E você sabe que ele cresce legal e ele fica igual uma moreia, cara? Ele é uma réplica de moreia. Eu tampinho aqui a casinha dele, vai ficar bravo comigo. Mas aqui eu preciso dar uma ajeitada nesse coralzinho top. A gente pode pegar assim os corais de boa, não tem problema. É, tem que saber pegar, né? Esse cara aqui, o que que esse cara tá acontecendo com ele? Aqui? Esse aí. Tá perfeito. Ele tá jóia? Ele só tá no lugar errado, ó. Tá vendo, ó? Ele tá perfeito, ó. Não, aqui não tá... Ó, tá vendo? Aqui, ó. Tem uma chucadinha nele aqui, ó. É. Tá vendo? Pode ter se machucado, o restante tá 100% aí, ó. Só tem aqui que tem que ficar atento nesse cortezinho dele. Mas eu acredito que esse daqui ele recupera fácil. Lembra que você vai ter que criar um espaço? Sim. Pra limona de fogo. Já tô criando ela aqui no meio, já. Que essa a gente vai colocar... Lembra que você pôs... Outra coisa, você pôs aqui, tem aquela rocha que você trouxe. Sim. Exato. Você trouxe aquele coral, aquele coral é... Você tem ele aqui, ó. Os wantos é essa peça aqui. Essa peça aqui, ela tá meia caída, tá vendo? Ela não era caída assim, ela era... Ó, como melhorou. Viu como ela tava caída? Já melhorou aqui, ó. A aparência dela. Beleza. Aqui meio que pré-organizado. Tá. Vamos... Vamos ver agora o que a gente faz aí. Colocando o tudo que você quis trazer. É, eu quis. Eu quis trazer porque eu sei que vai ficar harmônico. Galera, é importante falar. No segundo tempo, nos 45 segundos do tempo, o Richard trocou os camarões estenópolis que vocês viram lá, os dois que a gente pegou na tela aí, pela aranha. Exatamente porque ela vai ser menos agressiva com um novo integrante aqui. Que é o mandarim, que é criado pela Bill Marini. Que peixe lindo. Eu vou pôr essa foto desse peixe já adulto. Você não sabia dessa. Que peixe maravilhoso. Esse daqui, ó pessoal. Mostra a foto dele adulto aí, ó. Desse mandarim. Richard, vamos lembrar que essa anemora siriantus, ela não pode encostar em outro coral, tá? Então, a gente vai ter que deixar ela afastada de qualquer outro animal. Se ela se soltar daqui... Mas a anemora não anda, ó. Ela pode andar, mas normalmente ela forma esse casulo que você tá vendo aqui, ó. Tá vendo, ó. Parece uma camisinha. E ela se esconde aqui dentro. A cada uma vez aí, a cada 15 dias, 30 dias, você pode tirar esse casulo dela, pra ela formar outro novo. E ela fica mais parada, tá? E ela fica mais parada, tá? Sabia que quando você pega com a mão, você afeta menos? Porque ele tem umas pontas nas guelras, na barbatana, que às vezes enrosca na redinha. Quando você pega com a mão assim, você não afeta o animal, né? Mas o que você não fez? Ah, porque você tirou a adaptação? A adaptação nós fizemos no balde. Ah, tá. Não, só pra também. Pra não colocar todos os saquinhos aí, a gente fez a adaptação aqui no balde. Tio, é o seguinte. Hoje, então, a gente não vai fazer a manutenção. Soltamos animais, deixa eles descansar de hoje pra amanhã, tá? Pelo menos de amanhã ou depois de amanhã, o Drico já tá com a água aqui, pra fazer uma bela de uma manutenção. Só que eu vou ter que passar outra situação pra ele, tá? A gente vai ter que soltar uma medicação simples que a gente coloca aqui no aquário, porque eu percebi que você tá com um surto de planária, tá? Planária são essas lesminhas que você tá vendo no vidro aqui, ó. É planária mesmo? É planária. Aquela que a gente divide em dois e que, mesmo que você divida o cérebro dela, é planária. É planária. É planária. Não sei se ele é o mesmo tipo de planária. Planária ela tem um desenho assim, ó lá. Assim, assim e eu compro isso. Mais ou menos isso. Isso, né? E aí... E aí a gente tem um produto que a gente joga umas gotas no aquário e ela elimina, tá? Só mata a planária. Lá atrás, você tá vendo no vidro, é aquilo que você falou que você tinha visto. O verme de fogo. Tá vendo lá atrás subindo? Todo peludinho? No canto do vidro, ó. Ah, isso. Isso, isso. Então, isso daí é assim, ó. A aranha do mar que a gente colocou é exatamente pra comer elas. Por isso que a gente colocou a aranha e trocou em último momento. Tiramos os camarões e colocamos... Mas não é uma praga, então. Ele é uma praga, mas assim, só vai prejudicar o aquário em excesso, tá? Ele é até legal quando você tem baixa quantidade, porque como ele esmeche tudo no substrato, não deixa virar placa. Esse é o legal. Mas ela pode ter uma proliferação muito grande. E se tornar um problema no aquário, onde a gente tem que desmontar e limpar. Esse bicho fica grande, não? Fica maior. É, ele pode chegar da grossura do meu dedo e pode chegar a uns 30 centímetros de comprimento. Ele não come ninguém que tá aí? Não, não. Não é de atacar, tá? Mas ele vai buscar comida, tá vendo? Sempre buscando comida. Mas a aranha, ela é responsável por comer eles. Como o aquário é pequeno, eu acredito que a aranha, ela vai fazer esse trabalho de se alimentar deles. Eu vejo que você tem bastante microvida também, que é importante pro mandarim. Agora é deixar a coisa acontecer. E agora, vamos deixar aí os dois dias. O Dri vai fazer aquela manutenção. Não esquece esse negócio, então já manda esse negócio. Não, não, pode deixar. Você vai esquecer. E o Dri agora vai fazer a manutenção e depois a gente vai mostrar pro pessoal os corais abertos. Que a gente grava num horário legal, depois de todo o vidro limpo. E a gente vai mostrar o aquário perfeitinho. Isso. Planárias, então, tem que ser exterminadas. Planárias, tem que ser exterminadas. Muito bem, tem um cara aqui que tá esperando algo acontecer. Que cara? Ó, os galas já tão cantando. Já chegou de manhã. É, pessoal, uma hora da manhã e a gente tá aqui e vai ainda jantar. Ó, ó lá. Aquele. Vamos soltar ele lá? Tá esperando já. O cantor, irmão. Vamos lá. O diminutro. O diminutro. Vamos lá. Vamos lá. O diminutro. Esse você cuida, que esse era o nosso xodó na loja, viu? É, vai ser bem cuidado aqui. E esse eu vou ficar no pé. Um aquário marinho pequeno é muito mais difícil de controlar do que um marinho grande. Sou eu que tô falando, não. São os especialistas, tá? Tá aí o resultado. Nosso aquário tá estável. Tá bonito. Nós estamos ainda, não estamos no ápice da luz ideal pra abertura dos nossos corais. Mas já dá pra ver que a coisa tá bem organizada. Todo mundo, já faz mais de duas semanas que nós introduzimos os últimos seres vivos aqui dentro. Ó lá. Caranguejo-aranha tá bem. Tá top. Todos os corais que foram colocados aqui estão estáveis. Aí, os peixinhos palhaços, top demais. Já tá, ó. Um se desenvolvendo como fêmea, maiorzinho. Todos os outros peixes. Ó lá no fundo, ó lá no fundo. Legal, ó lá. Todos os peixes já estão bem acomodados. Cada um no seu cantinho. E vou aproveitar aqui nosso momento íntimo pra declarar que abemos um novo parceiro. Como as nossas demandas de alimentação aqui na casa dos bichos começaram a aumentar muito pela diversidade, né? Do que nós estamos criando. Temos agora... Ainda vamos pra um aquário marinho grande. Temos outro aquário jumbo. Só de arraias e pirambóias que estamos fazendo planejamento agora. Então, a gente acabou de fechar uma parceria com a Nutricom. A Nutricom, ela tem uma linha que atende... Uma linha completa. Atende tudo que a gente precisa. Então, estamos bem felizes com essa nova parceria. Bem-vindas no Nutricom. A nossa... A casa dos bichos. E vamos dar um marinho soft aqui pra esses caras aqui. Ó o Fiúros lá. Tá lá, negão? Tá o Fiúros e tá o Caranguejo Aranha. Na disputa. Tem comida pra todo mundo, gente. Não vai faltar comida aqui. Olha lá, ó o Fiúros. Olha lá o Fiúros vindo. Olha lá, negão. Ó, como ele já sabe que tem papá. Comida não vai faltar. Pois temos agora a Nutricom. Tava olhando aqui os produtos da Nutricom. Não tem corantes artificiais. Cores mais vibrantes, etc. Mas sem corantes artificiais. E esse aqui é um estrusado. Ele desce melhor pro fundo. Nossos peixes estão... Nossos organismos tem os ofiúros, o Caranguejo Aranha. Os peixes que nós temos são peixes que ficam mais na parte do fundo do aquário. A gente tem também aqui o... em flocos, né? Mas... Acho mais difícil eles irem buscar lá pra cima. Torradinho, negão. Gostoso. Gostosinho. Tem gostinho de camarão. Lembrando sempre que bem este animal é prioritário, ok? Você quer ter um animal, você pode, você tem esse direito. Não deixem de falar pra vocês que não. Você pode, contanto que ele seja legal, contanto que ele esteja em boas condições de cuidados, que ele tenha todas as suas necessidades atendidas. Isso é o mais importante. Beleza?